Hoje, no Minecraft, vamos conseguir criar biomas customizados. Você já pensou em criar um bioma de diamante? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mas e agora? O que será que deve acontecer se a gente criar um bioma de dend? Será que o dragão também vem junto? Fica até o final do vídeo pra descobrir. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, galera. Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Beleza, Eduarda. Tamo aqui e a gente tem que, primeiro, né, de tudo fazer sabe o que, Eduarda? Não! É uma crafting table, né? Como que a gente vai craftar biomas sem crafting table, né, Eduarda? Ahn... É verdade, é verdade, é verdade. Faz sentido, não faz? Não! Oxe! Tá doida? Agora que faz. Vamos começar pegando madeira aqui, Eduarda, porque a gente precisa realmente fazer uma... Começou, Eduarda. Olha como é impressionante isso, galera. Ela quebra sempre a mesma madeira que eu. Ela é maluca, essa garota. É pra ir mais rápido! Não vai mais rápido, não, God. Cada um quebra a tua madeira aí e é isso, é. O que há, minha filha? Não precisa ficar quebrando a mesma madeira que eu não, filho. Eduarda, vamos explorar essa vila aqui, porque o primeiro bioma que a gente vai fazer é o bioma de ferro, Eduarda. Peraí, peraí, peraí. Se não tinha me explicado, o que que era pra fazer durante o vídeo? Então, é um bioma. A gente vai captar um bioma de ferro. Positivo. Tá indo embora. Tá indo embora. Tá indo embora. Você ficou completamente doido, eu tô indo embora. Meu Deus. Já vou explorar esse negócio aqui. Meu Deus. Licença, ninguém viu. Ó, isso aqui não é de ninguém, não, né? Tava largado aqui. O que que você tá fazendo na casa do moço aqui? Não, do moço, nada, eu tô só pegando emprestado, né, que eu digo. Marcelo, você tá fazendo isso com o moço? Não, o moço não tá nem vendo, filho. Ó, ainda vou fazer mais. Precisamos de ferro, Eduarda, bastante ferro. Inclusive, eu vou bater um papo com esse meu amigo aqui. Toma. O que é isso? Não. O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus. Peraí, que tá errado. Fica, tu fica, ó, toma. Não, não, me ajuda, Eduarda. Eu caio. Eu te ajudo. Morri. Bem feito aqui, bater no moço aqui, ó. Pera que agora é revanche, galera. Eu tô furi... Vem cá que eu vou bater nesse teu nariz aqui. Vem... Ele não chega perto. É, ele te ignorou. Ele tá indo em... Volta aqui, menino! Ele tá quebrando, ele tá quebrando. Vem pra cá, garota, ele tá te perseguindo. Calma, ele vai me... Morri. Nossa Senhora, Eduarda. Vem cá, menino. Toma. Beleza, Eduarda. Vamos lá, finalmente, craftar o nosso primeiro bioma, que é o de ferro. A gente vai precisar de um bloco de ferro e de ferro. Já vou fazer o bloco aqui. Consegui. E agora eu vou fazer o nosso bioma de ferro, galera. Sim, Eduarda. Isso aqui é um bioma de ferro. Você fez um bioma... De ferro. De ferro. É, agora assim, eu tecnicamente não sei o que acontece se eu plantar esse bioma, né? A gente tá rico! Muito, muito! Eduarda, a gente já sabe de quê? De uma picareta de ferro, né? Como a gente vai no bioma de ferro sem ter picareta. Agora a gente tá equipado! Calma, galera. Agora é só. Depois desse bioma aqui delicioso, conseguimos fazer tudo aqui, ó, de ferro, galera. Tamo equipado. Para de me bater, menino. Foi sem querer. Eu esbarrei. Eu esbarrei. Tô esbarrando. Eu tô esbarrando. Morri. Eu esbarrei sem querer. Eduarda, eu dei uma pesquisada aqui e eu vi que essa fabricação aqui, eu acho que a gente consegue criar o bioma do Nether. Bioma do Nether. No mundo normal? É. Meu Deus. Não. É duende. Não é do Nether, não. É duende? É duende. Não, não. Não duende de duende, tipo. Ah. É do T-End. D-End. Ih, D-End. É, isso aí. Eu falei. Ah, entendi. Entendi. Eduarda, vamos usar aqui porque afinal a gente quer saber o que vai acontecer. Do Dragon, vai. Ok. Não tem nada. Próxima. Não tem nada. Nada. Eduarda, eu também vi que a gente consegue fabricar um bioma de esmeralda. Deus. Vila, já vão ficar doido com isso, hein? Não. Vão ficar muito doido. Porque, inclusive, eu vou criar aqui perto das árvores. O que será que deve acontecer com a água? Nada, né? Eu acho. Não. Acho que... Tô parando pra pensar. Ai, 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 ai. Socorro, socorro. Meu Deus. Socorro. Aqui. Aqui, Edu. Aqui. Socorro. Tá tudo bem? Nossa. Quase morri aqui. Pressionada. Foi sem querer. Sabemos que a água vira alguma coisa, né? Mas, pelo menos, Eduarda, a gente tá rico de esmeralda. Nega tudo antes que os villagers... Minha filha, já tô pegando aqui já. Os villagers já estão de olho. Olha lá. Já tá de olho aqui já, Eduarda. Pega esse negócio logo, garota. Pega tudo logo. Pega tudo logo. Pega tudo. Tá vendo isso daqui? O quê? Você está vendo isso, senhor village? Você não tem... Meu Deus do céu. Não vai pra lá, não, hein? Lá é meu. Galera, Eduarda já tá negociando com os villagers. Não vai pra lá, não. Lá é meu. Olha, me sinto muito, Eduarda, porque eu irei fazer o mesmo. Cadê? Tem nada de bom, não? Eles estão trocando? Cadê eles? Não, não sei, né? Ô, menino, vem. Menino, vem cá. O que tu quer trocar aí? Vai, fala. Hã? Ih, olha lá que era tijolo, menino. Morri. Nossa. Meu Deus do céu, você matou o moço. Foi sem querer. Eu queria só fazer um carinho. Eduarda, vi aqui também que a gente consegue fazer o bioma do Nethercim. Eu que tava fazendo errado, garota. Acabei de fazer. Se liga na minha mão. Meu Deus, você trouxe o negócio lá embaixo, aqui em cima. Trouxe, inclusive. Eu quero fazer um negócio aqui, Eduarda. O quê? Eu tava pensando aqui, será que a água vira lava? Medo, vai testar isso. Começou até chover, menina. Meu Deus do céu. Eduarda, eu tenho certeza que não vai virar lava. Pode vir pra cá. Fica tranquilo. Pode vir, menina. Não, não. Não, eu quero ver de longe pra ver o efeito. Eduarda, pode vir, Eduarda. Eu tenho certeza. Isso aqui vai virar, sabe o quê? Não sei também, não. Mas pode vir, confia. Eu vou confiar não confiando, tá bom? Pera, você vai confiar não confiando? Isso aí. Já tô me prometendo. Tá bom, bora ver aqui. Cadê você, Eduarda? O que aconteceu? Mano, Eduarda é um Deus. Não, menino. Só botei no curativo mesmo, tá doido? Ah, tá. Tá, Eduarda. Vimos que esse aqui, realmente, o mundo virou o Nether. Um pedaço do mundo, né? Ficou bem legal, inclusive. Ó, mais árvores. Ó a divisão aqui, ó. Ficou direitinho um bloco, ó. Marcelo. O que foi, Eduarda? Olha, o que eu tenho na minha mão? Nada. Ah, tá, é na outra. Agora que eu vi. Mesmo. Ué, isso não é um bioma de diamante, não, né, Eduarda? É claro que é um bioma de diamante. Menina, bota isso agora no chão, menina. Licença, quero pegar emprestado aqui. Dá licença. Isso aqui é mentira, ó. É falso. Só tem uma camada de diamante. Até choveu de tristeza. Meu Deus. Eduarda, isso não vai ficar assim, não, porque eu acho que eu tenho uma solução. Se a gente usar isso aqui, ó, perto de uma árvore, a árvore vir... Calma, não virou bloco de diamante. Ah, não. Isso aqui tá muito falso. O que que aconteceu com os blocos? Olha, olha, eu gostei, né? Só que poderia vir bloco de diamante, né? Poderia. Mas tudo bem. Poderia. Tudo bem, né? Eu vou julgar? Não vou. Tenho 50 mil diamante pra pegar aqui. Não vou. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo. E também se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Segue o Eduardo lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E também se inscreve no canal da Duda, que tá aqui na descrição. Quero ver todo mundo lá no meu canal. Comenta assim no último vídeo. Pão de queijo é bom. Pão de queijo é bom. Comenta lá no último vídeo da Duda. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou, né? Se inscreva no canal e tchau! Tchau!